Diversos fatores atrapalham uma boa produção de ovos, dentre eles, nós vamos falar de 10 aqui hoje para vocês resolverem, conseguirem identificar e ter uma melhora aí na sua produção. Um dos primeiros fatores que é muito importante, que as pessoas às vezes deixam passar batido, é a água. A água, além de ser uma água de boa qualidade, as aves tem que receber uma água de boa qualidade, não pode faltar. Então, se por algum motivo, aquele bebedor seu ali é um bebedor que não é automático, um bebedor adaptado, ou a caixa d'água, sempre está faltando água aí, a caixa d'água está pequena para a quantidade de aves que você tem, a produção de ovos também vai ser afetada, porque os ovos, eles têm, se não me engano, é mais de 70% de água. Eu falava 90, mas é em torno de 70% de água. Então, com isso, tendo uma grande proporção de água, se a galinha não beber água o suficiente, o que vai acontecer? Não vai ter aquele ovinho ali que você tanto quer. Então, um período sem água é um fator determinante para a sua produção também cair. Outro fator que também é muito determinante para que a produção de ovos caia muito, é meio óbvio, mas às vezes acontece muito da pessoa fazer isso aqui ou não fazer e querer um resultado bacana. É a ausência de alimentos. Então, a ausência de alimentos, ela faz com que também a galinha não consiga produzir os ovos, porque o ovo não é gerado dentro da galinha de qualquer jeito. Dependendo do alimento que a galinha consome, ele vai suprir a ave para as necessidades dela, para que ela consiga andar, se locomover e etc. E gerar uma vida, porque o ovo é uma vida dentro da galinha. Então, ele tem que ter a quantidade de alimento adequada. E quando falta alimentos, a produção de ovos também vai cair bastante. Então, a ausência de alimentos, você deixar a galinha somente comer o que está no terreiro e etc. Se escaia e tudo mais, é um fator também determinante para que as suas galinhas não bote bem. Vinculado com a ausência de alimentos, outro fator também que é determinante para que as suas galinhas não produzem tão bem, é a ração balanceada. O que é o balanceamento da ração? Quando você compra uma ração balanceada, que é uma ração que tem todos os alimentos na proporção adequada para as aves, ela já está pronta para uso. Às vezes a gente quer arriscar e fazer a própria ração, ou a gente quer comprar uma ração e misturar ali o fubá nela, misturar os ingredientes nela. Então, você desbalanceia a ração, você coloca muito de um ingrediente, um exemplo, colocou muito fubá, vai ter muita energia e etc. Colocou trigo, vai ter talvez muita fibra. E vai faltar dos outros ingredientes. Então, quando a ave for consumir a ração, ela não vai consumir em porções iguais, ou ela vai escolher só a soja, escolher só a vitamina e etc. Ela vai comer no geral. Se tiver muito de um alimento, o que vai acontecer? Ela vai consumir muito daquele alimento. E a ração, sim, vai ficar desbalanceada no organismo da ave. Então, a ração mal balanceada também é um fator determinante para que as suas aves não botam bem. Outro fator que atrapalha demais na produção de ovos é a alta densidade no galpão que elas dormem, ou no galpão que elas têm, ou no galinheiro. Quando você coloca uma quantidade muito grande de galinhas, a disputa pelo alimento é muito alta, a disputa pelo espaço é muito alta, o estresse vai ser muito alto e com isso a produção vai cair muito. Algumas vão botar que vão conseguir se alimentar bem e outras não. Então, o espaço tem que ser adequado para a quantidade de aves que você quer criar e para a raça, a linhagem e o tipo de criação que você vai criar. Ah, Rodrigo, eu quero criar para a postura, ok, sistema caipira. Então, de 5 a 8 aves por metro quadrado, dependendo da linhagem que você for trabalhar. É o espaço adequado para você ter também uma boa quantidade de ovos. Outro fator que é determinante para atrapalhar muito a produção de ovos é o barulho. Às vezes, a gente acha assim, ah, mas galinhas fazem tanto barulho, elas cantam o tempo todo ali, o galho, etc. Faz barulho o dia inteiro, por que vai atrapalhar? Para vocês terem ideia, um galinheiro, um galpão para produção de ovos, ele não pode estar próximo de uma rodovia que passa o caminhão o tempo todo. Tem que estar bem distante, exatamente por isso. O barulho, ele estressa as aves, faz com que elas não produzam bem também. E em alguns casos, dependendo da linhagem da raça, um frango de granja, por exemplo, se tiver um barulho muito alto, eles costumam morrer de infarto. É isso mesmo. As galinhas podem morrer de infarto. E as galinhas de postura, que geralmente não são tão gordas, elas podem morrer de quê? Morrer não. Elas podem não produzir tão bem por ficar muito estressadas. Porque quando tem muito barulho, elas acham que tem algum predador ali. E ela vai caçar a botar? Ela não vai botar quando tiver algum tipo de perigo. Porque quando ela bota, ela imagina que ali está um filhinho dela. Então ela quer botar num local protegido, com total proteção do ambiente e tudo mais. Por isso que elas escolhem um ninho que é fechadinho ali. Então o barulho é outro fator determinante para você não ter uma boa produção. Outro fator que também influencia na produção, às vezes a gente acha que não faz tanta diferença, que a galinha bota de qualquer jeito, são doenças. Então as doenças, elas geram uma baixa imunidade da ave e com isso a produção também vai cair consideravelmente. Então doenças a gente tem que prevenir no máximo, tentar o máximo evitar as doenças para chegar no seu plantel, para que você tenha também uma ótima produção. Então uma boa forma de prevenção de doenças, além da vacinação e outros fatores, é você retirar as aves que estão doentes do plantel. Não deixar misturado e tratar daquela ave inseparada, curou, ela pode voltar para o local. Então doença também é um fator determinante para que a sua ave bote muito pouco ou bote muito, se ela estiver totalmente saudável. Outro fator que é determinante para que a sua galinha bote pouco é o manejo inadequado daquele lote. E em manejo, turma, tem vários detalhes aí que a gente pode salientar. O manejo inadequado, por exemplo, de sujeira, deixar as aves em local muito sujo, deixar as aves em local muito empoeirado, os bebedouros e comedouros muito sujos também. Então esses detalhezinhos, além de uma higiene, um local adequado, uma vacinação adequada, isso é muito importante para que as suas aves se mantenham saudáveis e botem muito. Nas casas da gente, por exemplo, quando tem qualquer sujeirinha, a gente passa mal. As mulheres, então, que veem esse vídeo aqui, façam mal em uma caixa suja. O galieiro não precisa estar 100% limpo, mas ele tem que estar... Não pode estar com mau cheiro, de jeito nenhum. A gente recebe pessoas aqui o tempo todo e a primeira coisa que eles falam é olha, achei que ia estar muito sujo com mau cheiro. Não tem mau cheiro aqui, por conta desse cuidado que a gente tem com essa higiene. E o manejo ali com as aves em si, para elas estarem no local bacana, o bebedor limpo e tudo mais, isso é muito importante para que elas botem bem. Então, se não tiver isso, também vocês vão ter problemas aí na produção de ovos. Um outro detalhe que é importantíssimo e isso ocorre em regiões diferentes é o calor ou frio. O calor em excesso vai atrapalhar e o frio também em excesso pode atrapalhar. Então, como que se resolve isso? Construindo o galpão num local adequado. Se for muito quente, faça como eu aqui, eu construí em locais perto de árvores. Então, a árvore vai dar uma sombra aqui, olha só, e vai dar uma proteção. Está vendo? Diversas árvores, vai cortar aí vento, vai cortar aí o sol em alguns momentos também. Ou, se não tiver árvore de perto, faça um galpão mais alto, se for uma região muito quente, e faça um lanterninho em cima para que os gases saiam ali. Num local muito frio, vai precisar fazer um galpão um pouco mais baixo, não tão alto. Vai ter que ter as nonas de proteção no calor e no frio, e talvez vai precisar de um aquecimento. Então, a temperatura adequada seria em torno de 18 até 23 graus, temperatura ideal. O calor demais e o frio demais, faz com que as aves não botem, por quê? No calor demais, elas vão beber muita água e não comer pouco. No frio demais, vão comer muito e beber pouca água. As duas coisas são ruins para a produção de ovos. Um outro fator que é determinante e atrapalha muito a produção de ovos, a gente às vezes não percebe, é a presença de gases tóxicos. Gases tóxicos, Rodrigo? Como assim? Como que vai chegar gases tóxicos dentro do meu galinheiro? Vou te explicar agora. As galinhas, elas têm a cama que a gente orienta a colocar. Nessa cama, você coloca lá maravalha ou qualquer outro produto que consiga reter a umidade. E aí você não tem o cuidado de revirar a cama de tempo em tempo, e a cama se molha. Se molha por um bebedor, se molha porque choveu lá dentro, se molha porque está debaixo ali do bebedor e molha de vez em quando, etc. Não tendo o cuidado de revirar essa cama ou retirar a cama que estiver molhada ali, ruim, vai criando um cheiro de amônia insuportável. E, dependendo se a cama estiver toda ruim, esse cheiro vai estar horrível, ou um fedor, né? Vai estar horrível dentro do galpão. A gente chega e sente. E para as galinhas também não vai estar muito legal, não. Isso vai atrapalhar também a produção de ovos. Então, a higiene e o manejo adequado da cama para evitar os gases tóxicos é um fator determinante para que a sua produção de ovos seja excelente. Por último, mas não menos importante, é a variação genética do lote. Rodrigo, mas o que é a variação genética do lote? Vamos supor que vocês peguem várias raças de galinhas e coloquem ali no seu galpão, que não sejam as poedeiras, que sejam galinhas de diversas raças. Com esse descontrole de raças, por exemplo, galinhas muito pesadas, galinhas muito leves, galinhas de raça X ou Y, galinha ornamental, galinha gigante, garnizé, aquela mistura toda, aquela galinha tipo caipira, o que vai acontecer? Você não vai ter uma boa produção, por quê? A alimentação não vai estar balanceada para elas. tem uma quantidade tão grande de aves que umas vão comer bem, outras não vão comer também e vai causando diversos fatores. Aquela galinha tipo caipira, igual aqui nesse plantel meu. Esse plantel meu tem diversas raças, olha só, tem brama e etc. A produção daqui não vai ser as melhores possíveis, porque eu estou criando aqui bem no sistema caipira mesmo. Estou jogando um milhozinho ali, estou jogando aqui uma rastanha ração para elas, mas eu estou tratando mais comida no tipo caipira, porque aqui a ideia não é pegar muitos ovos. Se ela botar ali alguma coisinha para mim, eu vou pegar para fazer os pintinhos, porque eu quero fazer uns pintinhos aqui maiores e etc. E não está na época de produção também, por isso que a gente não está alimentando tão bem. Mas quando eu quiser colher bastante ovos aqui, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que tirar o excesso de galos, verificar quais raças que eu quero manter aqui e assim eu vou ter um resultado bacana na produção de ovos. E dar uma ração balanceada e todos esses fatores que a gente falou anteriormente. É muito importante para ter uma excelente produção. Então a variação genética de lotes, se você quiser uma grande produção de ovos, tem que ser um fator muito importante para você também não errar. De preferência, escolha as poideiras, que elas já têm a certeza que vai ter uma excelente produção. E aí, gostaram das 10 dicas para você ter uma excelente produção de ovos? Ou evitar vários problemas que você possa ter aí no seu plantel? Se gostaram, curta o vídeo aí. Se inscreva no canal para acompanhar muitos conteúdos como esse. Valeu, Tom, obrigado e até o próximo vídeo.